Vê de comunitário por vocês aqui, é, tem café aqui na praça do Estreadoriente aqui no bairro Lute, bairro Lute Chique, bairro Amazônia, é, que fica, e esse pagode fica na esquina da rua Casanova, Casanova, rua Alba Volteis e entra, esquisada no Brasil, som de bola, diretamente de Caxias, eu falei Caxias, eu falei Caxias, mas é diretamente de Nova Iguaçu, aquela aqui, um pagode, um lá, de Caxias, toda a circulação, certo? Foi eu,is, foi eu? Foi eu, 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 eu só tenho a agradecer mesmo a carinha de departamento, tem um amigo meu que tá aqui, é pra Vé, ele sempre me traz aqui, fica grande, já vi várias vezes aqui na junto, E o público aqui é sempre assim maravilhoso, então só tenho a agradecer, agradecer também Paulo Henrique, uma pessoa que me dá oportunidade sempre, Paulo, eu te amo, meu amigo Érico do Carvalho, que também está aqui, minhas amigas que me trouxeram aqui, Renata, Roberta, Monique, obrigada mesmo a todos vocês aqui, eu acho que a gente tem que fazer um salve para esse público que está respeitando a gente aqui, mas um salve para o público, é todo do público, esse salve é de vocês, ô rapaz, é aí, manda um abraço para o Marinho, para a galera da Mocidade que fiquei presente, tem alguém da Mocidade aí? Quem é Mocidade aí? Quem é Mocidade aí? Só eu? Mais um beijo para a galera do meu inferio, esse irmão querido, ele também está aí presente, hoje com o nosso querido Ardão, que obrigado a Deus o chão, né? É carivete comunitário presente aqui na roda de Pijama do Pijama É carivete comunitário presente aqui na roda de Pijama É carivete comunitário presente aqui na roda de Pijama É carivete comunitário presente aqui na roda de Pijama É carivete comunitário presente aqui na roda de Pijama É carivete comunitário presente aqui na roda de Pijama A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele é meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele é meu Deus, meu Deus, meu Deus É o seguinte, agora é roda de samba, vai parar tudo, vem! Que lindo campo grande! Que lindo campo grande! Vem pro meu mundo! Meu negócio é pagodear, porque tem o corpo não pode ficar, meu negócio é pagodear, porque meu sal é o pagode, pagode, eu vim pra mim, eu vim pra amanhã, 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 eu vim pra amanhã. Agora eu já posso ir embora, posso ir embora, posso ir embora, posso ir embora, posso ir embora? Quem quer que eu vá embora, levanta a mão, quem não quer que eu vá embora, levanta a mão aqui. Mais uma música Que ninguém conhece Calma aí Essa eu vou oferecer O meu amigo Santa Cruz É tudo nosso Libertude do tempo Porque sem parte fazê O padre serra cê E o meu amigo Santa Cruz É tudo nosso Que ninguém conhece Libertude do tempo Continuar o meu amor Dei o nosso lado Que eu vou te levar Meu irmão Jesus É tudo nosso Que ninguém conhece A gente conhece E aí E a próxima desaboração